Fala pessoal ligado no Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base Nessa edição a gente vai falar um pouquinho sobre a semana decisiva do Galinho Tem conflito pela semifinal da Copa do Brasil Sub-20 Chegamos à última rodada do Brasileirão E claro, também a Copa do Brasil Sub-17 Na qual o Galo está classificado para as quartas de final Ou seja, finalzinho de ano, desde dezembro, de muitas decisões na base Muitos jogos no mata-mata E a torcida com certeza vai estar acompanhando a base do Galo Para acompanhar os próximos craques da equipe Bom, vamos começar falando sobre a Copa do Brasil Sub-20 Porque o Galinho entrou em campo na última semana contra o Vasco E ficou empate por 1x1 Um jogo muito disputado, um jogo difícil Apesar da campanha do Vasco não tão boa no Brasileirão A equipe foi campeã carioca no fim de semana seguinte No último fim de semana Logo após empatar com o Atlético por 1x1 no jogo de ida em Belo Horizonte Ou seja, é um adversário bem complicado que o Galinho vai ter no jogo de volta Em BH, o conflito foi decidido nos erros goleiros, podemos dizer assim Porque no começo do jogo já fez boas defesas O Vasco arriscou bastante chute fora da área E na primeira oportunidade que o Galo teve O Wesley marcou com a brasa de falta Uma rasteira A bola passou ali ao lado da barreira E o goleirão do Vasco aceitou Poderia ter feito melhor, é verdade Mas o Wesley marcou o primeiro gol de falta Dali melhorou no primeiro tempo Conseguiu equilibrar a partida Mas a cibulha estava novamente O Vasco voltou chutando muito de fora da área Daí fez o Galo, é verdade, estava bem postada Mas os chutes de fora da área Assustaram o goleiro geral, assustaram a torcida sem dúvida Depois do decorrer do segundo tempo O partido é muito equilibrado O Galinho também teve chance Mas o Vasco fez valer um jogo bem eficiente Um jogo, podemos dizer, até que mereceu o empate Já nos minutos finais, aos 40, 42 minutos do segundo tempo Cruzado da esquerda O Jean que vinha fazendo boa partida E vem fazendo boa temporada Acabou aceitando o cruzamento A bola passou por ele Ficou ali em cima da linha O Marcos completou O Vasco não batou por 1 a 1 Ou seja, jogo de volta nessa quinta-feira Às 3 da tarde, no Rio de Janeiro Jogou em São Januário Com transmissão do Sport TV Para quem quiser acompanhar Ficar ligado na televisão Acompanhar o Galinho Um empate leva a decisão para os pênaltis É um novo empate Quem vencer, classifica a final Não tem vantagem do gol fora de casa Ou seja, gol marcado pelo Vasco O IBH não vai fazer muita diferença Galinho precisa da vitória E vale lembrar também Para quem acompanha a base há mais tempo Galinho foi campeão da Copa do Brasil Sub-17, sub-20, perdão Em 2017 E a semifinal foi contra o Vasco Um jogo que o Galinho Perdia para o Vasco Fora de casa No jogo de volta também Por 2 a 1 E dois gols foram marcados Nos acréscimos Gol até marcado pelo Wellington Que hoje está no Cruzeiro Um jogador que foi formado Praticamente na base do Atlético Marcou um dos gols Galinho ganhou por 3 a 2 Chegou a final E bateu o Flamengo nos pênaltis Aquele time que tinha Cleiton Marquinhos Alguns dos nomes aí Que não vingaram a verdade Mas tinha por exemplo O Wellington também Que deixou o Atlético Logo depois daquela conquista Ou seja Tem história Que o Atlético Tem um bom retrospecto Contra o Vasco Nesse tipo de confronto Vai fazer um jogo Muito difícil Mas vamos confiar Vamos acreditar Que é a base do Galo Bem forte E um dos motivos Para a gente acreditar Que esse equipe Sub-20 vai chegar Afinal Sem dúvidas É o Campeonato Brasileiro É a campanha Que o Galinho faz No Brasileirão Isso porque o Galinho É líder E apesar dos dois últimos tropeços Já está classificado Para as quartas de final Conseguiu essa classificação Com 3 soldados Na antecedência Venceu o Internacional Fora de casa Algumas semanas Na última semana Empatou para o Fluminense Em casa Jogando já com o time em reserva Marcou um gol no finalzinho Gol do Murilo Colete E nesse fim de semana Mais uma vez Com o time em reserva Naturalmente Poupando por essa decisão Na Copa do Brasil Acabou derrotado Pelo São Paulo Fora de casa Jogo domingo à noite Perdeu por 2 a 0 É claro É natural Que o Galinho Poupasse os jogadores Foi só a terceira derrota Da equipe na competição Galinho começou o Guasileirão Vamos lembrar Como uma sequência de empates Perdeu ali Para o Anaense Que é um adversário forte Um adversário que hoje É o vice-líder da competição Mas depois em placar Uma grande sequência de vitórias Uma sequência invicta Que só foi quebrada agora Na rede final de competição O Galinho já trocicado Como eu falei Para as quartas de final É o líder do campeonato Com 35 pontos Um ponto a mais Para o Atlético do Anaense Ou seja Vai para a última rodada Desse fim de semana Após essa decisão Para o Vasco Para enfrentar nada mais Realmente para o Cruzeiro Ou seja É clássico mineiro O Cruzeiro já está eliminado Faz uma campanha muito ruim Do brasileiro Está na parte de baixo da tabela Luta ali Para não ficar na lanterna Lembrando claro Que o Brasileirão Não tem rebaixamento O Brasileirão subi-20 Mas ou seja O Galinho vai ter um confronto Mas para a Copa de Itabela E para garantir a primeira posição O Cruzeiro que já joga Com o time titular O jogo vai ser em Belo Horizonte No próximo domingo Às 4 da tarde Ou seja Um horário bom Para acompanhar O Galinho no Galo Provação ao Jogo No fim de semana Vai ter um jogo Anticipado para essa quarta Com o Cruzeiro São Paulo Ou seja É um jogo interessante Clássico Sempre disputado Com o Cruzeiro São Paulo O Galinho Entrou como eu falei Com o time reserva E só foi ali Com a qualidade Do time de São Paulo Que até confirmou Com a sua classificação Às quartas de final Para essa vitória Foram dois gols marcados No primeiro tempo O primeiro ali Foi num lance De azar Porque o futebol da área Desviou na defesa O Paulinho aproveitou Pegou o rebote Marcou Segundo gol de pênalti Tales Costa Marcou O São Paulo Fez dois gols No primeiro tempo E o Galinho Podemos dizer Até que se enervou No final da partida Os jogadores Dois jogadores Vieram do banco E foram expulsos Já depois 40 minutos No segundo tempo O Iago Ribeiro Cometeu falta duro O Matheus Campos Também Foram expulsos Por cartão vermelho Direto Ou seja Fica organizada Com essa meninada Para não se enervar Até porque vai ter Um jogo decisivo Contra o Vasco Ter esse poder de reação Caso sai atrás Lembrando do jogo De 2017 Lembrando de várias partidas Da equipe profissional Para que a equipe Consiga essa classificação Na Copa do Brasil Que é o objetivo Dessa semana O Brasileirão Até para lembrar A escalação aqui O Galinho Foi com o time em reserva Já para conhecer Alguns jogadores Estão sendo suprintes Dessa equipe Lá em fracão Com o Júnior O goleiro Que vem treinando Com o time de transição Foi até relacionado Com algumas partidas Nesse período De surto De Covid O lateral de reto Formado pelo Carlos Daniel O outro de zaga Que tem o Guilherme Silva E o Léo Simoni E o lateral esquerdo O Kevin Voltando de lesão Jogador que é titular Da equipe Está voltando E foi titular Nesse jogo Contra o São Paulo O meio campo Foi formado Pelo Matheus Lins Pelo Luiz Eduardo E pelo Gabriel Santos O meio campo Até com mais pegada O Gabriel Santos Jogou ali com a camisa dessas É um jogador Que vinha atuando Como o segundo volante Jogou um pouco Mais à frente E no trio de ataque Um trio já conhecido Formado pelo Luciano Thiago Juan E Pedro Henrique São jogadores Que vêm sendo reservas Mas que vêm entrando Frequentemente Na equipe titular Lembrando que O equipe titular Já conhece de cor Regiano Gol Talisson no lateral A pilha de zaga varia O Guilherme Silva A hora joga A hora joga O Iago Ribeiro A hora do Mikael Com o capitão E na hora da esquerda É o Kevin Apesar que ele Estava machucado Então o Vinícius Nogueira Vem atuando Como titular Nas últimas partidas Meio campo Com o Iago Wesley Júlio César E o trio de ataque Claro Formado por Guilherme Santos É Chaporã E Giovanni Sem dúvida O trio de destaque Encomundado pelo Marcos Valadares E claro Que vai fechar esse vídeo De hoje pessoal Tinha falado também Sobre a Copa do Brasil Sub-17 Porque o Galinho Conquistou a classificação Para as quartas de final Voltou a vencer O Brasil de Pelotas No último meio de semana 2x1 Jogando em casa Já havia feito 1x0 No jogo de vida No Rio Grande do Sul Além da melhor partida Foi melhor O Brasil de Pelotas Claro É uma equipe um pouco inferior Não disputa as competições De base nacionais Como o Brasileirão Teve pressão ali O primeiro tempo todo Muitas bolas cruzadas É verdade Mas o goleiro do Brasil Pelo de Pelotas Fez boas defesas Até que o Manuel Pereira Foi sem dúvida decisivo Ele marcou um belo gol Depois com a assistência Do João Henrique Que é um jogador Também de destaque Que vem já atuando Também pela equipe Sub-20 A gente tem idade E ainda para jogar Pelo Sub-17 O Manuel Pereira recebeu Grosamento, matando o peito Bateu bonito E o segundo gol O Brasil de Pelotas Empatou no começo Do segundo tempo Mas o Galinho Seguindo a pressão Perdeu muitos gols Luiz Guilherme Ele teve duas chances Meteu um bola no atraco E já no finalzinho O Cauã Freitas Recebeu no passo Do Emanuel Pereira Bateu forte De fora da área E marcou o segundo gol Galinho De classificação Para enfrentar o Fluminense Nas quartas de final E vai ser um jogo Muito difícil Porque o Fluminense Está na final Do Brasil de Leão Sub-17 Venceu o primeiro jogo Contra o Atlético Panaense Faz o jogo de volta Na próxima semana Claro, pode ter uma vantagem No jogo de vida Já que o Fluminense Vem do calendário pesado Vem atuando toda semana Pelo Brasileirão Mas a equipe Que pode também Vem embalada Por um título Pode vir abalada Por uma derrota Na final Vamos aguardar Para ver como vai virar Esse Fluminense Que tem destaque Sem dúvidas Do futebol brasileiro Na categoria Jogos devem ser realizados Nas próximas semanas A CBF ainda não divulgou A tabela Mas é possível Que sejam disputados Nas duas próximas Quartas ou quintas-feiras As duas próximas Meios de semana A CBF ainda vai definir Os horários Os mandos de campo Galinho então Vai enfrentar o Fluminense Nas quartas de final Jogo de ida e volta Sem vontade De gol fora de casa Assim como na Copa do Brasil Sub-20 Então é isso pessoal Semana que vem de volta Com todas as novidades Vamos acompanhar o Galinho Na Copa do Brasil Sub-20 Jogo decisivo Clássico No fim de semana Pelo Brasileirão E a definição Dos confrontos De quartas de final Do Campeonato Brasileiro Claro Galinho guardando aí Quem será seu oponente No mata-mata Da competição Não deixe de acompanhar Nossos vídeos aqui no canal Não deixe de acompanhar Nosso site www.arquibancadadogalo.com As nossas redes sociais Estamos no Arroba ARQ do Galo E claro né pessoal Bora com o Arquibancado Música 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 Música